Bom dia a quem nos assiste à distância, bom dia a quem está presente aqui, especialmente aos nossos amigos que vieram de mais longe, aos nossos amigos portugueses, o Bruno, a Isabel, a Joana. Eu quero agradecer muito ao convite por estar nessa mesa, e eu faço na figura do Walter Pomar, que é o responsável pela cooperação internacional aqui da Fundação Perseu Abramo, e também na figura do meu grande amigo, o Nabil, que é meu companheiro no conselho curador desta fundação. E quero começar fazendo uma confissão, que estar aqui nesta mesa é uma espécie de ato de ousadia, porque eu fui convidada para dividir a mesa com o Lincoln Seco, que é uma das minhas referências no tema, é minha bibliografia no tema. Então, para não correr o risco aqui de dizer a mesma coisa que ele já disse, certamente, com muito mais propriedade, muito mais competência do que eu, o que eu vou tentar fazer aqui é extrair interpretações mais gerais do caso particular da Revolução Portuguesa, evidentemente, sem desconhecer as suas singularidades, que já foram aqui muito bem tratadas pelo Lincoln, e foram também bastante abordadas nas mesas... Nas mesas não, na mesa de ontem. Lembrando que esse seminário começou ontem, quem ainda não teve oportunidade de assistir à mesa, quem não teve oportunidade de assistir ontem, quem ainda não teve oportunidade de fazê-lo, poderá fazê-lo a qualquer tempo, porque os organizadores já me confirmaram que os vídeos estarão disponíveis nos canais da Fundação, acho que no YouTube. Ao dizer isso, evidentemente, eu estou advogando por uma determinada visão de ciência humana, que é aquela que acredita que é possível, sem desconsiderar os contextos específicos, históricos e geográficos, é possível, sim, fazer comparações para tentar estabelecer padrões mais gerais que nos permitam aprender com a história para buscar intervir no futuro de uma forma consciente. Essa é uma determinada concepção, e o Lincoln, que é um homem da academia, sabe melhor que eu que ela não é tão óbvia assim, que existem correntes contrárias a esta visão. Para fazer isso, eu vou tentar me ater aos três temas, espero que o tempo me ajude, mas aos três temas aqui propostos pela mesa. O salazarismo como expressão do fascismo, a questão dos militares e a questão da revolução. Então, começando pelo salazarismo. Nós podemos dizer, sempre pensando nessas interpretações mais gerais, que quando o salazarismo se institui, ele é um fenômeno do seu tempo. Que tempos eram esses? Nós estamos aqui nos referindo aos anos 20 e 30, em que a Primeira Guerra havia terminado, em que na Rússia tinha triunfado uma revolução, e, ao mesmo tempo, anos nos quais começa uma grande crise do capitalismo, que estoura com o famoso craque da Bolsa de Nova York, em 1929. Então, não é por acaso que, em vários países, começam a surgir governos desta natureza. Esses governos eram bastante funcionais ao capitalismo naquele momento. seja porque eles permitiam que esses governos aplicassem medidas duras contra a classe trabalhadora para manter uma superexploração e, portanto, tentar fazer frente à crise do capitalismo, quanto porque eram formas de reprimir qualquer tentativa de seguir o exemplo do que tinha acontecido na Rússia em 1917. Não por acaso nós tivemos Mussolini, que ascende ao poder na Itália em 1922, e, justamente por seu caráter precursor, vai acabar nominando, o seu fascismo vai acabar nominando, vai acabar sendo assumido como o termo geral para identificar este tipo de governo. Bom, tivemos Hitler em 1933 na Alemanha, tivemos Franco, que, na verdade, se autoproclama em 1936 na Espanha, embora a sua ditadura só vá se estabilizar em 1939, depois da Guerra Civil Espanhola, e tivemos Metaxas na Grécia, em 1936, enfim. Então, este era um tipo de governo comum para a época. Bom, em Portugal, não preciso falar aqui especificamente de como se deu esse processo, o Lincoln já falou bastante, eu só queria chamar a atenção para um fato, quer dizer, nós falamos em crise econômica, não é coincidência no caso português que esse governo tenha caído no colo do Salazar, que era, além de um conservador religioso, o adepto das ideias que vinham da Ação Francese, que era um grupo monarquista de direita francesa, enfim, que foi criado no século XIX, além de tudo isso, ele era um economista, professor de economia da faculdade de Coimbra. E ele justamente ascende ao governo com essa tarefa, o primeiro cargo dele no governo é de ministro das finanças. E ele vai concentrando poderes justamente para poder aplicar o seu programa, que é interessante, era um programa de austeridade, o programa que ele propunha para vencer a crise era um programa de austeridade. Com isso, ele vai concentrando poderes, em 1932 ele vira primeiro-ministro, e em 1933, presidente do Conselho de Ministros, quando você tem a constitucionalização do chamado Estado Novo. e, portanto, muitos contam a partir daí o fascismo, mas nós podemos dizer que, no mínimo, a partir de 1928, ele já tinha concentrado poderes e já se constituía, começava a se constituir este governo de tipo fascista, que foi o salazarismo. E aqui eu concordo com o Lincoln, quando ele diz que, e quero falar sobre isso, que era um governo fascista. Por que é importante dizer isso? Porque existem questionamentos a respeito dessa interpretação. Existem debates políticos, mas também historiográficos. E aí os que argumentam que não seria exatamente um governo fascista lembram de coisas como ele não era uma figura, como ele não era um grande orador, que se dirigia às massas, ele não era uma figura que se apoiava nesta mobilização das massas, ou que ele era um tipo muito austero, que ele não teria o physique de role dos dirigentes fascistas, etc. O problema desse tipo de interpretação, ao meu ver, é que ele elege, para definir os conceitos, ele elege tipos ideais e depois quer encaixar a realidade nesses tipos ideais. E aí nenhuma realidade se encaixa. Por essa via nós poderíamos chegar à conclusão que nem o fascismo era fascista. Isso não existe. Aliás, nem as ciências naturais utilizam desse tipo de rigor para definir os seus fenômenos e as suas leis gerais. E o grande problema, o problema maior dessas interpretações, o problema não é apenas científico, o problema maior é que, evidentemente, elas se prestam para determinadas interpretações políticas, segundo as quais o salazarismo não foi tão ruim assim. O salazarismo não foi tão ruim assim, não era um regime fascista, e, portanto, por extensão, muito do que aconteceu depois, em 1925, foram excessos desnecessários. Então, aqui eu quero argumentar que a personalidade do salazar podia ser diferente da personalidade de outras lideranças fascistas. Mas o regime tinha o essencial de um regime fascista. Um tipo de autoritarismo que não aceitava qualquer contestação, um tipo de Estado autoritário, cujos tentáculos se espraiavam para todos os âmbitos da vida portuguesa, nesse caso, que se apoiava, de um lado, no conservadorismo religioso e, de outro, no nacionalismo exacerbado. E algo que é muito característico de toda ditadura, mas no caso do fascismo, é a fonte de sua sobrevivência. que é ter um pé na coerção e um pé no convencimento. Convencimento aqui, entre aspas, porque, evidentemente, não se trata de um convencimento livre. O convencimento é obtido através, de um lado, da propaganda do regime. E essa propaganda é feita por um controle absoluto de todos os aparelhos ideológicos, desde a escola, os meios de comunicação etc. E também, em geral, e no caso português isso é muito verdadeiro, e também pela igreja. No caso de Portugal, a igreja católica. A igreja também cumpre um papel em governos assim, de ser um aparelho ideológico de propaganda do regime. Eu falei da propaganda, mas há um outro elemento deste convencimento, que é a desinformação e a censura. A desinformação, que vai além da censura em si, ela também se apoia na manutenção de uma ignorância profunda do seu povo. É por isso que esse tipo de governo, em geral, tem desprezo pela educação, pela cultura. E a censura é uma censura que busca determinar tudo que se lê, tudo que se ouve, tudo que se veste. Ou seja, é uma censura ampla. Isso mantém este controle, este convencimento. Isso faz com que parte da população adira, apoie o regime, mesmo com todos os absurdos que o regime comete. Mas como nem todo mundo se deixa convencer, o outro lado muito forte de governos desse tipo é a coerção, através de polícias políticas violentas. O caso português, a conhecida PIDE, que tinha como, talvez, um dos seus elementos mais cruéis, digamos assim, o fato de que ela trabalhava com os informantes infiltrados, de tal maneira que você nunca sabia, você podia estar, seu colega de escola, o seu vizinho, o colega de bar, podiam ser agentes, agentes colaboradores da PIDE, e, portanto, vocês imaginem o clima, o clima terrível, e você vivia para falar qualquer coisa, para divergir, etc. Aliás, adivinhem qual era o lema do governo Salazar, a trilogia de Salazar, Deus, Pátria e Família. Qualquer semelhança, em termos históricos, nunca é mera coincidência. Aliás, corroborando a tese do fascismo, Portugal tinha também um campo de concentração, um campo de Tarrafal, que ficava ali no município de Tarrafal, no Cabo Verde, na África, para quem foram mandados muitos inimigos do regime, depois nas guerras coloniais também, inimigos do regime nas colônias, que era chamado pelos prisioneiros de campo da morte lenta, preciso dizer por quê, e que só foi fechado com a Revolução, com o 25 de abril, e que hoje foi fundado, acho que em 2000, foi transformado em 2000 em um museu de resistência, é algo bastante interessante, a ser visitado. Não sei se o Lincoln chegou a visitar, eu também não, mas... Então, depois até vale a pena o depoimento. Regimes assim, e isso é importante para pensarmos os dias de hoje, para pensarmos o Brasil, por exemplo, regimes assim sempre têm o autoritarismo e o conservadorismo erigidos como valores em si mesmos, de tal maneira que eles se reproduzem em vários âmbitos da vida pública, eles não são só o autoritarismo do governo, do Estado para com os cidadãos, eles se reproduzem nos âmbitos da vida privada. Então, você vai ver um grande autoritarismo dos homens sobre suas esposas e filhos, um grande autoritarismo do patrão sobre seus empregados, um grande autoritarismo dos professores sobre os seus alunos, isso vira um cultural. No caso do conservadorismo, um aspecto importante, assistindo documentários da época, havia uma proibição, por exemplo, de toda a troca de carinhos públicos, de namorados, e eu estou falando de troca de carinhos pudicos, beijos na boca, não estou falando de nada. E isso se estendeu, veja, nós não estamos falando dos anos 20, nós estamos falando dos anos 50, dos anos 60, quando no mundo você tinha já uma revolução sexual, sendo, né? Claro que havia burla, isso como havia, mas havia uma, havia a Polícia de Segurança Pública vigiava e advertia aos casais que ousassem se beijar em público. Então, só para a gente entender do que estamos falando. Bom, eu disse que o salazarismo era um fruto do seu tempo, mas muitos vão questionar, e o Valério fez, o Valério Arcari fez isso na mesa de ontem, que, depois da Segunda Guerra, depois da vitória dos aliados da Segunda Guerra, com a derrubada do fascismo e do nazismo na Alemanha, na Itália e na Alemanha, não fazia mais sentido, não era mais necessário, não havia funcionalidade, e um governo desse tipo, e, portanto, a partir desse momento, ele teria se tornado um anacronismo. Mas eu gostaria de não contestar, mas ponderar a respeito desta visão. Porque, veja, é verdade que, depois dessa derrota, o próprio salazar temeu pelo seu futuro. Tanto assim que ele vai anunciar, em 45, algumas medidas, ele vai, pelo menos, prometer algumas medidas de relaxamento do regime, entre elas ele vai convocar uma eleição legislativa. eleição que, já sabe o final do filme, ele vai depois tratar de impedir que a oposição participasse, portanto, só a União Nacional, que era o seu partido, é que acaba concorrendo. Mas ele faz isso, mas logo ele percebe que isso era totalmente desnecessário. Por quê? Porque, com o regime da Guerra Fria, que se instala posteriormente, este tipo de governo continua sendo funcional ao capitalismo. Continua sendo funcional também aos interesses dos Estados Unidos e seus aliados na Guerra Fria. A primeira razão é aquela a qual o Lincoln já se referiu. Grosso dos valores produzidos nesses países escoavam das mãos do capitalismo dos países centrais da Europa. Tanto é que o Partido Comunista Português vai dizer, dizia que Portugal era um país colonizador na África e colonizado na Europa. Segundo, lembrando que os anos 1950 são anos de grande transnacionalização do capital. Isso se reflete naquilo que o Lincoln se referiu, quer dizer, nas próprias colônias, você já tinha empresas transnacionais que ficavam com o grosso do valor produzido. Além disso, o anticomunismo que era constitutivo desses governos era, evidentemente, muito interessante nos tempos da Guerra Fria. Lembrando que Portugal será um dos países fundadores, os 12 países fundadores da OTAN. Isso explicaria porque não foi apenas Salazar que se manteve. Salazar se manteve, mas Franco também se manteve. E na Grécia, o Metaxás tinha morrido em 1941, mas na Grécia a democracia não se estabilizou, você teve guerra civil, e depois já na década de 60 você vai ter o regime dos coronéis, etc. Então você continuou tendo regimes desse tipo. E veja, não é coincidência que tenha sido Portugal, Espanha, Grécia, o chamado sul da Europa, na verdade a periferia da Europa. E ademais, eu acho que há um elemento aqui para a gente refletir, que é o papel da guerra na derrubada de Mussolini e de Hitler. Na verdade, eles foram derrubados porque eles perderam a guerra. A posição, a pretensa neutralidade que Portugal assumiu na Segunda Guerra é pretensa, porque como todos sabem, houve colaborações de vários tipos com os regimes italiano e alemão. E o Salazar nunca escondeu sua admiração por Hitler e Mussolini, existem vários discursos nessa direção, mas como ele se manteve formalmente neutro, isso possibilitou que ele passasse em colume depois, assim como o Franco, pelo fim da guerra. Bom, para tentar concluir a parte do fascismo, quais seriam as lições, então, para os tempos atuais? Primeiro, o fascismo surge quando ele é funcional às burguesias, quando ele é funcional ao capitalismo. Ele sempre é um regime violento, mas é um regime também que conta com apoio popular. Para isso é fundamental sempre o conservadorismo religioso e o nacionalismo. Por quê? Porque são momentos turbulentos, são momentos de descrença, momentos de crise, de descrença nos regimes políticos e no próprio sistema econômico em que as pessoas buscam se agarrar àquilo que são identidades naturais, seja, pátria, família, pátria, família e Deus, óbvio. Então as pessoas tentam se agarrar a isso. E isso é explorado por esses governos. Mas o essencial para nós é que a gente precisa começar a rever, na minha opinião, claro, tudo aqui é minha opinião, só se trata disso, essa ideia de que o que aconteceu ali, os governos fascistas, foram uma anomalia histórica no sentido de que foram uma excepcionalidade histórica de um período muito específico. E eu acho que a gente está assistindo exatamente a isso. Eles estão aí e quando as condições objetivas retornam, eles também podem ser retomados. A burguesia pode lançar a mão deles facilmente. Isso parece o que nós estamos vivendo hoje. Aliás, é importante dizer, embora o fascismo se apoie geralmente nesse... Ele tem um quê de um aspecto bonapartista, ele sobrevive aos líderes que lhe impulsionaram. Tanto é que em Portugal nós tivemos o salazarismo sem salazar do Marcelo Caetano. Por isso também, pensando no Brasil, não basta tornar fulano inelegível, afastar-se-cran. Há um movimento aí que pode sobreviver inclusive ao seu próprio, entre aspas, fundador. Em Portugal mesmo, nós assistimos à reascensão da direita, com chega, não vou falar sobre isso, porque nós temos três companheiros portugueses aqui, que se não reivindicam diretamente o salazarismo também, de várias formas. Criticam a democracia que surgiu depois do 25 de abril, criticam, e como também já disse o Lincoln, cresce um número de publicações contestando tanto o caráter fascista do Salazar, contestando se a ditadura do Salazar foi tudo isso, como criticando, evidentemente, o que foi o 25 de abril. E se alguém tem alguma dúvida da eficácia dessa disputa ideológica, por conta desse nosso debate, eu fui assistir vários vídeos portugueses que foram produzidos por ocasião agora das comemorações de 50 anos. Se você for ler os comentários no chat, é impressionante, parecem os bolsonaristas aqui no Brasil. vários salazaristas dizendo que o Salazar era um homem honesto, o último dos homens honestos, era um grande patriota, naqueles tempos se vivia melhor, hoje são todos corruptos, etc. Nesse sentido, também foram muito importantes as manifestações em comemoração à derrubada do regime. Eu não sei quanto tempo eu tenho, porque acabei... Ah, então, tá bom. Bom, falamos da derrubada do regime. E, como já disse, já explicou bem, e vai me poupar muito trabalho aqui, o Lincoln, como nos disse, foi derrubado pelos militares. O que causa estranheza aqui no Brasil? Costuma causar estranheza. Em 1974, nós vivíamos aqui um dos piores períodos da ditadura militar, não só aqui, na América Latina em geral. Na verdade, fazia sete meses que o governo Allende tinha sido derrubado por um forte, por um violento golpe militar. É verdade, e algumas interpretações tentam buscar nessa história do papel dos militares portugueses, relação com aqueles movimentos, porque, se é verdade que foram os militares que colocaram Salazar, também foram os militares, durante mais ou menos até a década de 40, que estiveram na linha de frente dos movimentos, das tentativas de derrubar Salazar, naquele movimento que ficou chamado, que ficou conhecido como reviralho, reviralismo, que eram movimentos que também tinham civis, mas, sem dúvida, movimentos de caráter republicano, democrático, os militares eram a linha de frente, e eles foram, em grande medida, influenciados também pelo que acontecia nesse momento na Espanha, no processo ali da proclamação da República, e depois, obviamente, na Guerra Civil. Mas, evidentemente, essas movimentações tinham outro caráter, e a gente precisa tentar entender, quando pensa nos militares, que há uma mudança significativa na formação dos militares no mundo ocidental, pós-Guerra Fria. Há uma diferença significativa, isso é muito claro no Brasil, e no Brasil também tinha havido movimentos progressistas de militares com esta característica. E, obviamente, você também teve militares que participaram da luta contra a ditadura, mas a sua formação era anterior à doutrina de segurança nacional, que depois, não vou me estender nisso, podemos falar isso depois, mas que depois se torna a hegemônica na formação dos nossos militares. Mas, voltando a Portugal. Mas isso, isso mais ou menos vai até os anos 40, depois disso, de fato, quem vai assumir a linha de frente da luta contra, da luta e da resistência contra o salazarismo, mesmo em condições muito difíceis, e, obviamente, na clandestinidade, será o PCB e a luta social. O fato é que, na maior parte do tempo, a maior parte das forças armadas portuguesas, se manteve fiel ao salazarismo. Como já disse o Lincoln, houve algumas tentativas de golpes, mas é graças dos próprios quadros do regime, que muito provavelmente não eram antifascistas, o que eles queriam era, eles estavam contra a política de Salazar. Isso se acentua muito a partir da década de 60, justamente por causa das guerras coloniais, mas o Lincoln já expôs isso, eu não vou repetir. O que vai mudar, portanto? O Lincoln já falou sobre isso, eu vou passar rapidamente. Na década de 60, e que leva à criação do movimento dos capitães, porque ele nasce em 73, o que vai dar origem ao movimento das forças armadas, nasce em 73 como o movimento dos capitães, por isso também a ideia, inicialmente é um movimento de capitães, que é esse movimento corporativo, com os decretos, o Lincoln já falou a respeito, e ele vai se ampliando, daí até mudar seu nome para o movimento das forças armadas, embora fosse o movimento dos oficiais intermediários, de alferes a majores, mas mais ou menos nesse rango aqui. Houve dois motivos. O principal, ele já falou, as guerras coloniais, já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas há um outro motivo que eu queria agregar aqui, que era um aumento crescente da impopularidade do governo Marcelo Caetano. Depois vou falar mais sobre isso, mas é preciso ter em mente que havia um crescente mesmo, impopularidade, que era tanto maior, porque quando Salazar se afasta, se afasta primeiro o doente, se eu não estou enganada com as datas, é 66 e depois finalmente ele morre em 70, quando ele se afasta e o Marcelo Caetano assume, havia uma expectativa de uma reforma do regime, de uma reforma por cima, uma reforma pactuada, mas havia expectativa de uma reforma do regime. E essa expectativa se frustrou. Então isso aumentou ainda mais essa insatisfação da sociedade portuguesa com o salazarismo sem Salazar. Mas indo à causa principal, e eu estou totalmente de acordo, que foram as guerras de libertação na África. Veja, o Lincoln já disse, uma guerra em várias frentes, imaginem o custo humano e financeiro para realizar. Uma guerra que deixou o saldo de mortos, obviamente isso é, nunca é tão preciso, mas se fala, se estima em 10 mil portugueses mortos, fora os feridos e os mutilados. Ontem, o Valerio Arcade também fez referência ao número de jovens mutilados. Uma guerra que cada vez ficava mais clara que Portugal tinha, como também já disse o Lincoln, muita dificuldade em vencer. Uma guerra também, como já disse o Lincoln, cada vez era menos prestigiosa, cada vez os próprios militares se sentiam menos orgulhosos em lutar, seja porque estavam perdendo, seja porque, como ele já disse, crescia a contestação no mundo ao colonialismo. Ele já falou, Portugal chega a ser denunciado na ONU pelos maus tratos, enfim, pela forma como conduzia a guerra na África, mas também crescia internamente a condenação à guerra, por todas as razões. Imagina, que mãe que gosta de ver seus filhos indo para a guerra. Era terrível, você cumpria quatro anos de serviço militar obrigatório, dois cumpridos no tramar. Então, havia, no geral, uma contestação e os militares estavam perdendo uma guerra que eles já não viam mais sentido em lutar. E é preciso também, o Lincoln já falou sobre isso, mas só para concordar com ele, para a gente entender a mentalidade desses, daqueles que estavam, que participavam do movimento das forças armadas, ele já falou aqui, a gente tem que entender que numa situação de guerra se amplia muito o âmbito da convocação. E este âmbito da convocação envolvia tudo, envolvia militares, envolvia pessoas que tinham formação crítica, o Otelo Saraiva de Carvalho e o Vasco Gonçalves são exemplos disso, envolvia filhos da classe trabalhadora que já estavam cansados de anos de pamperezação, de pobreza. Então você trazia para o âmbito das forças armadas as próprias contradições existentes e as próprias discussões existentes no seio da sociedade. E há também a tese de que muitos dos oficiais que serviram no além mar, no ultramar, entraram em contato com os próprios textos produzidos pelos revoltosos, pelos revolucionários africanos e isso também teria contribuído para a formação de parte deles. Mas isso é importante para a gente entender como uma parcela importante dos militares vai adquirindo esta consciência. O fundamental era a guerra nas colônias. O objetivo fundamental, concordo com o Lincoln, era o fim da guerra nas colônias. E nesse processo eles entenderam que só havia uma maneira de acabar, derrubar Salazar. Agora, isso não quer dizer, é isso que eu quero chamar a atenção, isso não quer dizer que todos os que se levantaram 25 de abril fossem necessariamente antifascistas. Uma parte deles fez isso por lealdade aos seus superiores. Quer dizer, você tinha oficiais intermediários que tomaram posição e isso levou a adesão. Uma outra parte aderiu, como disse um oficial perguntado por outro incrédulo que ele tivesse se passado por lá de lá, por que você o fez? Ele respondeu, por força das circunstâncias. Leia-se, eles iam perder. Vendo que ia perder, eles passavam para o outro lado. Eles passavam para o lado dos revoltosos. tanto não era e é preciso ter em mente também que a radicalização do movimento das forças armadas se deu no processo. Eu já vou falar mais sobre isso se vocês me permitirem. Sei que eu estou gastando bastante tempo, mas eu já vou encaminhando para o final. Tanto assim que, como já disse o Lincoln, eu vou me estender, são os próprios militares que vão se envolver nas várias tentativas contra revolucionárias. Ontem já se tratou nas tentativas espinolistas e, finalmente, no próprio 25 de novembro. Também o Lincoln já falou, não vou aqui repetir. Então, o que eu diria que os militares foram, na verdade, um artífice, o movimento das forças armadas, para ser mais preciso, foram um artífice, um artífice fundamental naquele momento de uma espécie de necessidade histórica. Isso não quer dizer que se eles não tivessem agido, a revolução teria saído por si só. Não. Eles foram um artífice fundamental. E o próprio Partido Comunista, ontem se disse isso, já tinha, em documentos anteriores, destacado que eles viam que essa adesão de parte das forças armadas, nas quais eles já tinham alguma influência, seria fundamental para o sucesso da revolução que eles pretendiam na época, que era uma revolução nacional e democrática, que depois poderia vir a se converter em uma revolução socialista. Revolução. Então, falemos sobre a revolução. Quanto tempo eu tenho? Por favor. Nenhum mais. Está oito minutos. Está perfeito. Não, então, perfeito. Vai dar para falar sobre a revolução. A revolução é um assunto simples, e a gente pode falar em cinco minutos. Aqui também, tentando extrair as questões mais gerais da revolução, que, aliás, foi alvo no debate interessante ontem. Bom, primeiro, o que é uma revolução? Eu fiquei pensando, ontem o Zé Reinaldo, que também foi um dos debatedores, disse que era muito difícil a gente tentar pensar na revolução em geral, porque cada revolução tinha a sua particularidade. Mas eu concordo com ele que cada revolução não tem sua particularidade e que não existem fórmulas. Mas eu acho que nós, da esquerda, precisamos começar a pensar numa teoria geral da revolução. Não numa teoria geral da revolução para ditar regras gerais da revolução, mas para nos entendermos sobre o que é uma revolução. Porque eu acho que cada um de nós usa esse termo. Eu acho que, primeiro, que esse termo é usado sem muito rigor. E cada um de nós usa de acordo com a sua concepção. Portanto, eu vou usar de acordo com a minha concepção, mas eu vou explicitá-la para que vocês saibam a que eu me refiro. Então, qual é a minha concepção de revolução? Para mim, revolução é quando as classes subalternas derrubam um regime, não um governo. Um regime que expresse uma determinada correlação de forças. E, ao fazê-lo, isso já significa, já implica que há uma nova correlação de forças. Vigendo. Acontece que, como não se muda nem a correlação de forças, nem o regime do dia para a noite, a revolução é sempre um processo. Um processo do qual a tomada institucional do poder é só um momento. Portanto, sempre existe um antes da tomada institucional e um depois. E a revolução diz respeito a todo este processo. é por isso mesmo que a revolução pode ser bem-sucedida ou derrotada em qualquer desses momentos. Ou seja, ela pode acumular forças e nem chegar a conseguir tentar conquistar o poder institucional. Ela pode tentar conquistar o poder institucional e fracassar. E ela pode conquistar o poder institucional, mas não conseguir estabilizar essa nova correlação de forças e, portanto, ter que abortar os seus objetivos iniciais. Então, eu acho importante pensar, como eu estou dizendo, essa é a minha interpretação, eu acho importante pensar na revolução como um processo e não como o resultado. A revolução. A revolução é o processo. Portanto, a revolução nunca é um raio em céu azul. E ela sempre vai derivar, na minha opinião, de duas coisas. do enfraquecimento do regime sob o peso de suas próprias contradições e, portanto, de um aumento das insatisfações que ele gera, que são as famosas condições objetivas, e também do acúmulo de forças anterior, resultado da luta, da resistência, as chamadas condições objetivas. Mas esses dois fatores precisam sempre estar presentes. E esse foi, para mim, exatamente o caso da revolução portuguesa. E por isso, isso que nos autoriza a chamá-la de revolução, apesar dela ter começado com um golpe militar clássico. Tanto ela foi um processo que, para ela, se criou uma sigla, o PREC, o período revolucionário, o processo, o processo da revolução em curso. É que alguns falam período da revolução em curso, mas é processo da revolução em curso. E concordo com o Lincoln, por que ela foi revolucionária? Não pelo golpe em si, mas que imediatamente o povo acorreu às ruas, não só para apoiar os militares, mas para participar do processo. Há uma... As inscrições são impressionantes e elas convergem no sentido de que havia como que uma energia social represada. Havia uma energia social represada, que foi destamponada, digamos assim, pelo levante militar e pela derrubada do Salazar. Quando ela é destamponada, ela sai como uma vaga pelas ruas, como se... como se o povo quisesse se libertar não só daquele autoritarismo do Estado, mas também daquele autoritarismo que eu disse estava presente em todos os âmbitos da vida pessoal. Então, os trabalhadores queriam mandar no seu local de trabalho, os trabalhadores rurais queriam mandar na terra, o povo queria mandar no seu bairro, os estudantes queriam mandar na sua universidade, as mulheres queriam mandar na sua casa, na sua vida, queriam mandar no país. Então, o povo queria mandar. Eu costumo dizer que é como se o verso, o verso da canção icônica do Zeca Afonso, o povo é quem mais ordena e coasse nas consciências, porque foi isso que a gente viu ali. Agora, como eu disse, havia um antes disso. O antes disso, já fiz referência, era a crise, não só a crise principalmente do final do governo do Marcelo Caetano, que era derivada dos custos e dos problemas no ultramar, mas também do fato de que, não esqueçamos, Portugal vive nesse momento já os reflexos da nova crise do capitalismo, que é a crise da década de 70. Então, se vocês pegarem os dados econômicos do período, você vai ter inflação, começando a pesar, você vai ter problemas fiscais, como em quase todos os países, e você vai ter medidas altamente impopulares, como congelamento de salários. E você começa a ter um crescimento da resistência, você tem um aumento do número de greves e um aumento do número da criação de sindicatos, de associações, mas não só os trabalhadores que se colocam em movimento nos sindicatos, os estudantes também. O chamado movimento democrático, que era um movimento dos setores médios, intelectuais, artistas, também se coloca em movimento. E para nós brasileiros não é difícil entender isso. Isso se assemelha muito ao que aconteceu aqui nos anos 70 e 80, ainda antes do fim da ditadura, quando há um crescimento, há um ascenso das lutas sociais, justamente porque a ditadura começa a entrar em crise. Embora que a opção, no final das contas, tenha sido a de uma transição pactuada. E lá houve uma revolução. Mas a prova de que havia esta crise é que começam a haver fissuras, as militares já contamos, mas fissuras políticas também. É aí que surge a chamada ala liberal na Assembleia, que era o grupo do Sá Carneiro, que vem do partido, que vem da União Nacional, que já tinha mudado de nome, como era, os portugueses me ajudam, a União Nacional muda de nome com a Ação Nacional Popular, mas era a mesma coisa. E ele vem deste grupo e ele propõe medidas liberalizantes, vai romper e depois vai dar origem, obviamente, ao novo partido. Então, veja, essas fissuras todas, também isso é parecido com o processo brasileiro, elas mostram que o regime estava em crise. Cairia sozinho? Já disse. Não. Os militares foram importantes. Aliás, muitos dizem que foi por conta, é por conta desse acúmulo de forças que se deu no 1º de maio. O 1º de maio, foi ontem, acho que se falou sobre isso, foi no 1º de maio, o 1º de maio foi dias depois da Revolução dos Grafos, aquele comício no Avalade, que foi uma coisa impressionante. Se fala em um milhão, talvez seja exagero, mas não importa, foi uma coisa impressionante. Mas isso tinha a ver com esse acúmulo anterior. Então, agora eu me encaminho para a conclusão, juro por Deus. E quero terminar com isso porque é importante e tem a ver com o que foi falado hoje. Mas como toda revolução, essa também não foi um mar de rosas, ou nesse caso, de cravos. Para começar, já dissemos, ela não tardou a enfrentar as forças contra-revolucionárias. Nem vou me estender porque isso já foi dito. Também foi dito ontem, essas forças contra-revolucionárias foram muito facilitadas pela divisão no interior do movimento revolucionário. Divisão que talvez já estivesse na origem, porque havia um grande consenso sobre derrubar Salazar. Agora, sobre o que fazer depois, havia várias visões. visões. E alguma coisa que eu queria chamar a atenção, porque tem a ver com o debate de ontem, que também quem quiser deve assistir, foi muito interessante, é que havia no processo português um problema que permaneceu insanável no PREC, no processo, é que era uma espécie de descasamento entre os vários poderes. Então, veja, o governo provisório, quem dirigia o governo provisório era o movimento das Forças Armadas, que, afinal de contas, o tinha instituído, com o apoio do Partido Comunista. O Partido Comunista também tinha presença nas manifestações de rua, nas manifestações populares. Mas é uma ilusão achar que ele o controlava. Não havia um controle, eles não seguiam o comando centralizado. Por sua vez, nós já vimos isso ontem, quando houve a eleição, um ano depois do golpe, da derrubada, quando houve a eleição para constituinte, essa força do PCP não se refletiu eleitoralmente. Quem sai vencedor é o Partido Socialista, 7,87% dos votos, e, em segundo, a ala liberal, que tinha virado o Partido Popular Democrático, que hoje é o PSD, a ala liberal do Sá Carneiro, com 26,38%. O Partido Comunista vai ter só 12%. Então, veja, havia um descasamento de todos esses poderes. Para finalizar, mas para entrar no debate de ontem, rapidinho, juro para o Deus, olha, só tenho mais duas folhinhas, então não precisam se assustar. Não precisam se assustar. Em letras, garrafa fácil. Não será rápido. As crescentes divergências e disputas entre o Partido Socialista e o PCP foram, sim, um elemento importante também ou decisivo para os rumos da revolução. Porque elas provocaram, para além das tentativas contra-revolucionárias que vinham de outros setores, elas provocaram uma profunda divisão entre os trabalhadores e também entre os setores menos. E, evidentemente, essa disputa era atravessada pelos interesses da burguesia portuguesa internacional, pelos interesses estratégicos dos Estados Unidos, que não ficaram alheios ao processo. Evidentemente, eles temiam a radicalização da revolução, temiam a instalação do socialismo no país e o exemplo que isso podia seguir. E não ficaram o embaixador, depois podemos até falar mais sobre isso, mas o embaixador o embaixador americano, Frank Carlucci, foi muito ativo nesse processo. Os companheiros depois podem falar mais sobre isso. Então, houve isso. Havia essa divisão, havia esse descasamento de poderes, havia essa divisão e aqui eu quero entrar no ponto e com ele terminar. Muitos comparam esse período que se viveu, principalmente o período do Verão Quente, de que se falou bastante ontem, com a situação vivida na Rússia em 1917 entre a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. Mas há diferenças importantes, e aqui eu estou dialogando diretamente com o Breno Altman, não sei se ele está nos ouvindo, há diferenças importantes aqui. E veja, lá, quando, entre Fevereiro e Outubro, os bolcheviques, eles vão ganhar a maioria nos soviéticos, que eram extremamente organizados, muito mais organizados do que esse movimento que havia neste momento em Portugal. E, tanto assim, que são os próprios bolcheviques que dirigiam esses soviéticos, inclusive os soviéticos de soldados, que tomaram o poder, que tomaram o palácio. E no dia seguinte houve o famoso Congresso do Povo, o Congresso dos Soviéticos, que... Oi? O Congresso do Povo, que fez aprovar vários documentos importantes, dando aquele ato num certo caráter institucional. É verdade que depois vai haver a dissolução da Assembleia Constituinte, etc., não vou entrar nesse processo, nesse comentário. Mas veja, isso é totalmente diferente do que havia em Portugal nesse momento. E, não é verdade, acho que o companheiro do PCP é que pode falar mais sobre isso, mas, por tudo que o companheiro Álvaro Cunhal publicou depois, se esforçou em publicar, e aqui eu estou pegando, não é verdade que o PCP defendia isso nesse momento. O PCP tinha um problema. Ele justamente foi acusado nesse período de querer dar o golpe e instituir uma ditadura. E veja, esse era um tema caríssimo, afinal de contas, todo o processo tinha se dado para derrubar uma ditadura. O próprio PS regimentava multidões fazendo um discurso sobre isso. E todo o problema do PCP era tentar convencer grande parte do povo que não era esse, não eram esses os seus objetivos. e aqui eu vou concluir com isso. Ele vai escrever no livro famoso La Verdade e a Mentira na Revolução de Abril, que foi escrito, eu não sei se foi publicado em 1994, mas foi escrito por ocasião dos 20 anos da Revolução, ele vai dizer, abre aspas, o PCP inseriu nos seus objetivos, seja para a Revolução Democrática após o derrubamento da ditadura, seja como elemento da organização política de uma sociedade socialista em Portugal, as liberdades e direitos democráticos dos cidadãos, o pluralismo de partidos, a realização de eleições, não como declarações formais, mas sim como elementos reais de democracia direta e participativa, complementando a democracia representativa. E depois vai dizer que desde o 25 de abril todos os golpes e tentativas de golpes contra revolucionários, e vai citar todos eles, nesses momentos sempre tentaram dizer que elas foram reações às tentativas do Partido Comunista de dar o golpe. Então, veja, todo o esforço do Partido Comunista era para tentar mostrar que eles não queriam dar o golpe. E o Compeiro Brando disse que o erro deles não é não ter tentado dar o golpe. Bom, obviamente, nós não temos como fazer história contrafactual, não temos como saber se a Revolução poderia ter avançado. havia um risco de guerra civil, o PCP estava convencido de que sim, de que sim, de que isso não terminaria bem. Por várias razões. Entre elas, o isolamento de Portugal nesse momento internacionalmente ali na Europa. Lembrando que do lado havia ainda a ditadura franquista. Então, essa era a avaliação do momento dos atores do momento. Se deviam ter feito, bom, a gente pode fazer essa discussão. agora, as condições não eram as mesmas das condições do Partido Bolchevique entre fevereiro e outubro. Bom, eu com isso termino, peço desculpas por ter me alongado, eram três temas, e por isso eu tentei tratar dos três. E quero terminar só dizendo que se há uma lição que ela nos ensina, que ela nos ensinou nesse momento que vivemos no Brasil, é que, na verdade, só se derruba uma ditadura com muita luta, com um acúmulo de forças e com um acúmulo e com a luta que não pode ser uma luta baseada apenas nos cravos. É preciso os cravos, que esses cravos estejam nos fuzis, mesmo que eles sejam fuzis retóricos, antes que me acusem aqui de qualquer coisa. Muito obrigada e desculpa mais uma vez por me alongar.